Rapaziada, depois de subir e descer 1.877 metros, tamo aqui né moleque, aquele jeito. Deu um rolêzinho de jet com o time da família um pouco. E mano, falava que você fazia tempo que eu não pegava esse jet ski, tia uma bandanada ó. Tá até com o dedo de aranha o bagulho ó. Quase que nem pegou, tá ligado? Então nós vamos descer hoje para as águas de Porto Rico, dar um rolêzinho. E mano, curtir na prainha ali um pouquinho, porque mano, o bagulho tá da hora, viu? Aquele dia lá cansou, vamos curtir. Aí rapaziada, tamo chegando na prainha. Já se chega em final, ó. Segura aí, não, também. Segura, tamo chegado. Ó, o som da musiquinha. Ó, ligamos a bicha de novo, hein? Rapaz! E aí tio Mauro, o que que é agora? Picanha? Agora vem uma picaninha, né? Pra nós, pra nós encostar, né? Bom, mano, vamos pôr uma carninha. Acabamos de voltar da prainha. Ó, a picaninha, ó. Caraca, você é louco. Curtiu um pouquinho, é? Curtiu a piscininha. O bagulho louco. Tá meio de vinho aqui? Não. Você beijaria um cara com esses olhos? Nossa, amor, a gente ficou tão estranho. Como é bonito, né? É. Amor, meus filhos. Pai, ó. Hoje tem? Ai, amor, tá trouxa. Vem pra que tá tanto? Gente, tô começando a ficar preocupada. Passou o trator aqui de novo. E ele não, acho que ele não lembrou que eu tô aqui. A gente levou as crianças primeiro. Fez um monte de viagem. Eu tô achando que eles me esqueceram. O Thiago me esqueceu aqui, gente. Não é possível. Não é possível. O Thiago me esqueceu aqui. O Thiago me esqueceu aqui.